O município do Porto Santo, com as empresas Arial Dourado, Valor Ambiente e a Porto Santo Verde, uniram-se para uma visita no Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo. Esta visita vai servir para sensibilizar a população para comportamentos ambientais relacionados com esta temática. O Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo, em funcionamento desde agosto de 2006, tem por objetivo a gestão adequada e sustentável dos resíduos urbanos produzidos na ilha. O lixo, quando há entrada aqui no Centro de Processamento de Resíduos Sólidos, tem dois destinos. O lixo indiferenciado segue para a madeira para ser incinerado. E o lixo reciclável é triado, é escolhido e é enfardado aqui no Centro de Transferência e enviado para o continente para fazer a reutilização dos materiais. Em relação a anos anteriores e sendo esta época uma época natalícia, é propício haver mais lixo? É, a época do Natal aqui no Porto Santo tem alguma expressão, mas embora o verão, a época balnear ainda é muito superior. Tem a importância de serem feitas este tipo de visitas para sensibilizar a população para comportamentos ambientais. Isto é muito importante, estas visitas, para as pessoas terem outra visão do percurso dos resíduos sólidos e não pensarem que tudo é lixo, nem tudo que vai para o lixo é lixo, há lixo reciclável. E eu penso que hoje é uma oportunidade das pessoas verem qual é esse tratamento. O que se pretendeu, de facto, foi trazer as pessoas mais jovens da nossa ilha, vamos dizer assim, portanto é a faixa etária, portanto, que costumamos dizer terceira idade, de facto a virem conhecer todo o processo de tratamento dos resíduos sólidos desde que chegam ao contentor e depois do contentor o que é que acontece. Portanto, muitas vezes as pessoas não sabem, vivem cá, existe cá o centro de processamento de resíduos, mas não sabem exatamente o que se passa daquelas portas exteriores cá para dentro. E a intenção, de facto, é mostrar isso, é sensibilizar as pessoas ao verem ou ao verificarem como é que é feita esta separação dos resíduos, aquilo que colocam no contentor amarelo, no contentor azul e no contentor verde e também o do lixo normal, depois perceberem que tratamento é que esses resíduos levam, é muito mais fácil depois nas suas casas promoverem a separação, portanto, porque depois das pessoas conhecerem como é que todo o processo se faz, quando forem colocar o lixo ou uma embalagem no lixo indiferenciado já vão se calhar pensar duas ou três vezes. Não, eu se separar e depois vão fazer lá aqueles fartos que eu vi no centro de processamento e o destino vai ser outro e se calhar algum retorno económico com isso, que também foi essa ideia que se quis passar. Se eu não separar, não há esse retorno económico, portanto, é só gastos. O que se pretendeu foi exatamente isso e que estas pessoas também acabem por levar a mensagem daquilo que perceberam aqui, de que ficaram a conhecer lá para fora e mais pessoas possam colaborar para que se deixe, de uma vez por todas, continuar a ver resíduos deixados por alguma falta de civismo ao lado do contentor, na via pública, portanto, quando isso é passível de coima e que não pode continuar a acontecer. O Porto Santo recebeu a visita do navio de cruzeiros Hamburgo. Esta escala foi a terceira do ano de um navio de cruzeiros no terminal portuário. O Hamburgo foi construído em 1997, é um navio de dimensões médias, possui 144 metros de comprimento e tem capacidade para 426 passageiros. Porto Santo fecha assim o ciclo de escalas de cruzeiros previstos para este ano. O primeiro foi o Silver Explorer, seguido do Cristina Catarina e, finalmente, o Hamburgo. Os consumidores portosantenses tiveram durante este fim de semana uma loja hotlete, onde podiam adquirir vestuário, brinquedos, eletrodomésticos e outros artigos a preços mais acessíveis para as suas compras de Natal. E comigo tenho uma das pessoas que teve a ideia de trazer para cá, para Porto Santo, este mercado hotlete, o José Carlos Mendes. Ele que me vai explicar o que é um hotlete. Ok. Então, se a minha voz permitir, vai ser o seguinte. Portanto, hotlete, a gente tenta, dentro do hotlete, falar com várias pessoas. Podemos falar, por exemplo, que tenham os estabelecimentos abertos ou não. E depois apanhar o máximo de leque de produtos e colocá-los a um preço muito mais acessível para nós, consumidores, conseguirmos ir buscar coisas a preços, obviamente, mais baratos. Essa é a ideia do hotlete. Portanto, ter uma gama variada o máximo possível. E o principal disto também é a gama de produtos, obviamente, é importante. Mas os preços, e nesta altura em que a gente se encontra, os preços sejam relativamente bons para realmente o consumidor poder comprar, ainda por cima, nesta altura do Natal. Esta é a ideia. Como é que tem corrido, então, neste primeiro dia de vendas? Olha, Sónia, eu é a primeira vez que estou aqui neste lado, que eu estava noutro sítio, conforme tu o sabias. E tem sido relativamente bom. Pensei que era que ia ser mais calmo, mais fraquinho. Não uma grande enchente, mas um número suficiente. E as pessoas estão realmente a aproveitar os preços. E aproveitar para comprar estas prendas a preços mais pequenos e mais acessíveis, obviamente. E as pessoas estão realmente a aproveitar os preços. E as pessoas estão realmente a aproveitar os preços.